A reforma do ICMS é o mais recomendável para que seja posta desde já em prática. Nós estamos aguardando que o governo federal defina a criação do fundo de compensação para que a gente possa unificar as alíquotas e com isso colaborar com o desenvolvimento do país. E aí nós vamos cobrar também o fundamental compromisso da presidente da república que disse na campanha eleitoral e depois no seu discurso de posse que iria dividir com os estados da federação a responsabilidade pela segurança pública. O governo tem que rapidamente decidir o que vai fazer com relação a isso porque os estados já não aguentam mais tantas atribuições. Ultimamente o legislativo autorizou a utilização dos depósitos judiciais e administrativos. Nós votamos a partilha dos impostos do comércio eletrônico e temos aí uma agenda positiva para definitivamente colocá-la a favor da federação.